Fala, pessoal! Bem-vindo ao nosso vídeo aqui do canal, é isso! Finalmente eu voltei a fazer a reação pra vocês, o impossível aconteceu, tanto que tá chovendo pra caramba aqui em Brasília E é isso, hoje tem reação, você não estava vendo errado, a Fernanda das Reações está voltando, tá? Só avisando que eu fiquei sumida por esse um mês sem reação inteira de fute paródias Porque a escola está muito complicada e eu tenho que manter a frequência aqui nos shorts todos os dias E acontecendo os problemas pessoais na minha vida e eu não tava tendo tempo pra nada além da escola E pro meu trabalho, que é o YouTube, e eu não tava conseguindo arranjar tempo pra gravar as reações E cara, muita gente não viu os outros vídeos de reação e isso me desanimou um pouquinho, também sendo bem sincera Então, você quer que as reações aconteçam? Você tem que estar sempre ligado no canal Tem que deixar os likes no vídeo de reação, comentar o que você quer, comentar o que você achou Interagir até o final do vídeo, porque o YouTube vai entender que você tá gostando e vai enviar todos os próximos vídeos pra vocês Mas é isso, não tenho que reclamar de nada pra vocês O canal tá voando, falta 4 mil inscritos pra 700 mil, vocês são demais A Fernanda do começo do ano, se eu ouvisse que ela com 20 mil inscritos em janeiro ia estar com 700 mil agora Ela achava que era tudo um sonho, mas vocês estão tornando isso realidade Então vamos dar reações, vocês querem reação? Reação Vocês querem reações? Então reações vocês terão Hoje vamos reagirar, hein? Jude Bellingham ganha o Golden Boy Simplesmente o Jude Bellingham, que eu já fiz uns 30 vídeos de shorts sobre ele O homem, o melhor do mundo hoje em dia, não existe nenhum jogador que esteja jogando mais que esse cara hoje E também vamos falar de Brasileirão Porque falando de uma coisa boa pro meu Real Madrid, vocês sabem que eu amo muito Jude, você é maravilhoso, Bellingham, te amo E o Flamengo, que não vai ser mais campeão Vai ser vice mesmo, Palmeiras campeão Botafogo, vamos falar de tudo isso Brasileirão, Bellingham, futebol europeu Vamos voltar a essa rotina de reações que vocês tanto adoram Bora pro vídeo Que saudade que eu tava das reações Você quer mais? Então deixa o seu like O que este homem gostou de estar jogando? Nossa, fizeram com a música dos Beatles Vamos falar de tudo, Brasileirão, vai ter tudo Eu estou viciada nessa comemoração E neste homem que tá salvando esse time que eu amo Cristiano Ronaldo, é você? Ídolo demais Já tem mais gols e assistência do que jogos É, e o Gavizinho, né? Tinha gente que comparava O nome é foda E ele nem é artilheiro Nem é atacante Faça Só golaços, tá? Como alguém consegue ter um começo tão bom no Real Madrid O que esse cara tá jogando é tipo assim Cristiano Ronaldo Decisivo Meio campista Armador E artilheiro Que lindo O cara não tem defesa Caíde Que pica, mas sabia disso? Era no Birmingham City, Borussia Madrid Imagina esse cara daqui a alguns anos Braceta, faça Você que tá aí vendo o vídeo, faça Vamos só fazer um vídeo A Braceta do Judy Bannon Mas a gente vai falar de Brasileirão, não quero falar Se quem não sabe, eu sou fome disso Hey Jude, bro, faça Agora, vamos falar um pouquinho Porque depois a gente vai chorar pelo Brasileirão Que a gente já sabe, né Se tu quer ganhar, tu tem o Bannon no seu time O que o cara tá fazendo pelo Real Madrid Deixa um desbeixo inacreditável Porque ele chegou Parece que já joga no Real Madrid há 5 anos Pegou a 5 do Zidane como se não fosse nada E começou a jogar bola como se fosse o Cristiano Ronaldo Literalmente o cara tá destruindo E pior, ele é o meio campo E ele broca Que sol, caramba Ele tá decidindo em todos os jogos Decidiu a Clássica Decidiu o jogo de Champions Decidiu o jogo de La Liga E agora ganhou o Golden Boy É óbvio que tinha que ser do cara Sem dúvida nenhuma Surpreendendo um total de 0 pessoas E é isso O que esse cara tá fazendo e tá conquistando o mundo inteiro É top demais Esse cara Escreve Vai ser uma das maiores lendas da história do Real Madrid É o que eu sempre falei Desde quando ele chegou, tá? No clube E agora vamos falar de Flamengo, né? Vamos ficar puta Que vocês querem ver isso também Não é vocês que vocês querem Ai, é Que merda A gente levou 3x0 do Galo, né? Pra quem não só fazia Flamenguista Tá demais É, tá ótimo O Flamengo O Botafogo tá pior Acabou Nem pra Libertadores de Paris vão E o Henry, quem? Outro que vai brilhar Eu É o Palmeiras que vai ganhar Acabou A Cássica tem que ganhar de 8x0 Pode ser campeão Impossível Impossível Obrigado, Corinthians Espero que você tenha rebarcado O Bastão É o Clube É o Kb Só bem previdir Toda cidade micro O Peixão Ainda respirou É que o Clano do Clu Tomou pau no fim Será que o BBMP? É que o Clano do Clu Espero que seja o Vasco No tempo O time Desde o Bahia É Loca, loca, loca Deixa a galera em crise Loca, loca, loca Quem vence, fica crazy Loca, loca, loca E quem roda igual vem pra ideia O querido O cara O que é Eu não vou comentar, porque vocês querem ver como é que eu reagi a esses gols tá indo, cara. Eu odeio Palmeiras, eu não peço desigado. Essa é a cara de bunda, tá? Aqui eu não tenho que se comentar com a história do Palmeiras. E porra, Botafogo não serviu nem pra tirar o título do Palmeiras, só esse tempo. É, eu devia ter ganhado, né, do Palmeiras, pra gente ficar dançando, né, Marinho? Todo respeito aí, torci tanto pro Fortaleza quanto pro Palmeiras, aquele jogo. Mas é, deu merda, já. Acabou. Que ano ridículo do Flamengo. Tudo que tinha pra ganhar, a gente perdeu. E eu não estou exagerando, tudo que tinha pra ganhar, a gente perdeu. Mundial, Supercopa, Recopa, a gente não ganhou estadual. Não, perdemos a Copa do Brasil, Libertadores, a gente não passou. Nem nas quartas. E Brasileirão, a gente teve uma esperança no final. Mas o Botafogo pipocou. O Botafogo que era literalmente campeão. Quatro cidades, eu tava contando o título. O Palmeiras, o time do Abel. Esses desgamados ganharam. Vão ganhar o Brasileirão, acabou. Não dá pro Galo. Levamos 3x0 do Galo. Eu ainda tinha esperança se a gente não levasse esse 3x0. Mas acabou. Era difícil, era. Agora é impossível. Não dá mais pro Flamengo ganhar. Só se fazer um 13x15x0 contra o São Paulo. O que não vai acontecer. E o Galo tem que ganhar de 8x0. Ou seja, Palmeiras campeão brasileiro pela 12 vezes. Dodecavez, eu acho que é 12 vezes já. Eu não aguento mais, cara. Eu odeio o Palmeiras com todas as minhas forças. Eu acho que a única coisa que vai fazer esse ano ficar feliz no futebol é caso o Vasco seja rebaixado. Mas dentro disso parece que vai acontecer. Porque o Bahia não perde. O Cruzeiro também não ajuda. Ou seja, tá complicado pra ter um ano feliz pros Flamenguistas. Porque, que aninho complicado, teve a despedida do Rodrigo Caio, teve a despedida do Felipe Luiz. Pelo menos a gente ganhou o último jogo aí pra ter um pouquinho de felicidade, né, contra o Cuiabá. Mas, exatamente, eu não tenho o que falar. Que ano decepcionante. Pode deixar sua risada aí. Tá tudo bem. E é isso. Se você quer mais reações aqui no canal, então já deixa o seu like, comenta o que você achou. Pode deixar só uma risada que já ajuda. Se inscrever. E é isso. Abra os braços, faça o velho gol, mas chore pelo Flamengo. Porque tá difícil. É isso, valeu, falou e fui. Tava com saudade de vocês, gente.